Mano, o que aquele carro branco tá fazendo, velho? Ele tá trabalhando toda hora, velho. É seu amigo. Ah, é o Kiki, velho. Ele não sabe dirigir não, mano. Meu Deus. É verdade, velho. O que você tá fazendo? Lavando a mão. Lavando a mão, não. Você tá fazendo alguma coisa. Você tá correndo pela casa. O que você fez? Quebrei seu tripé. Você quebrou mesmo o tripé? Quebrei. Você não tá falando sério? Mano, velho, você quebrou mesmo, velho. Agora são 10h25 da manhã e o meu irmão, ele tá dormindo. E essa semana eu vi uma parada muito irada no TikTok. Eu não lembro se era TikTok ou Instagram. Vai aparecer aqui na tela. E eu quero tentar fazer isso com o meu irmão. O que você tá fazendo? Cadê a chave? Caraca, eu confundo com o meu carro. Olha o que eu tô aqui. Eu confundo com o meu carro porque o meu carro não precisa de chave. Caraca, veio comida pro resto da semana. Nem vai precisar voltar aqui sexta, tá ligado? Esse milkzinho aqui é muito bom, velho. Esse aqui é leite puro. E esse outro é com chocolate, tipo Todd, Nescau, sei lá. Qual que você prefere, Nescau, Todd? Eu nunca consegui diferenciar. Eu também não faço a menor ideia de qual a diferença dos dois. Ó, sair com mãe, não é só isso que a gente faz, não. Cheio de compra, velho. Cheio de coisa do supermercado, ó. Sabe quando... É, quando você fala... Ah, a gente só vai ali pra fazer isso. É, nunca. Jamais confie nesse discurso de mãe. A gente só vai ali pra poder pegar uma água. A gente só vai ali pra comprar um morango. Chega lá no supermercado, a gente compra morango, água, limão, feijão. A casa inteira no supermercado. Assim que é mais. A gente trouxe um pique-lamanete, vocês gostam? Você não gosta, não? Piquinique. Mais uma. Como a gente quer beber um suco? Ah, tem copa aqui, mano. Ah, a gente também não é burro, né? Tem copa. Vai, faz isso aí. Você falou que ia fazer. Faz primeiro. Faz primeiro. Meu irmão ganhou uma cueca que era de Natal, então tinha muito de pinguinzinho com chapéuzinho de Natal. Você fez uma camisa. O quê? Você fez uma camisa com a cueca, mano? Não tem como fazer uma camisa com a cueca. Era aquelas cuecas de veludo ainda. Aí ele olhou pra ela e falou, o que que é isso? Aí eu peguei pra mim. Eu usei shortinhos. Ah, inteligente. Se alguém aqui votar no Bolsonaro, eu vou. E eu paro de ser amiga. Tá bom, tchau. Fala assim comigo. Nada de política no canal, fala. Mas não tão perto, né? Minha cara também não é assim, não, né? Nada de política no canal. Vai, fala nada de política no canal. Pera aí, deixa eu ver como eu tô. Nada de política no canal, galera. Conseguiu gravar? Consegui, eu acho. Tô usando, já te dei um suco. Não vou te dar louco. Três, três, maues. Um, maue, dois... Começa sentindo, mano. Sentindo o que? A natureza? O sal. Eu tenho vídeo. Como assim te vi aí? É lógico que eu te vi aí. Por que você tá deitado no chão do seu quarto, mano? Eu vi um negócio... Eu tenho que você devia, mano. Tá bom, mano. Mas antes de fazer isso, só fazer isso aqui rapidão. Eu vi um negócio no Instagram agora que a gente tira uma foto panorâmica e a pessoa, ela vira um anãozinho na foto. Calma, calma. Eu aprendi. Não aprendeu, não. Você tá ficando... Eu aprendi. Antes de ligar a câmera, tenta fazer uma... Já errou que eu vi que mexeu a câmera. É, mexeu sem querer. Calma aí, calma. Mais uma, última vez. Deixa eu ver. Não vai errado, mano. Ficou horrível, mano. Eu vi. Ficou muito engraçado, mano. Fiquei só... Só o carro, o corpo, minha perna e parece um... Caraca, tu tá igualzinho mesmo, velho. Esses caras que malham só o corpo, mano. Você que tá quente demais, velho. Dá nem pra segurar. Segura aí, velho. Eu não, eu não. Como é que tá muito quentinho? Você tá doido, tá apelando, velho. Você tem que ir comigo, eu não tenho dinheiro nenhum. Nem eu. Você tem dinheiro? Sim. Você tem dinheiro? Sim. Aquele dia que você abriu a carteira, tinha um monte de nota de 21. Não, não, não. Você tem dinheiro, velho. Abre aí, mano. Corona, vai. Que negócio que depois, que idiota. Primeiro dos homens. Dois? Caraca, mano. Você tá rico, velho. Na casa, a gente tá passando sede, você tá comprando um montão de coisa, mano. Tá com dinheiro? Ai, que idiota! Por que você tá sozinha? Porque eu tenho que fazer pra escola. Dá quatro milhas. É roubo? É dever de casa? Na quarentena? É, então, mas dá pra gente pular aqui, já vim pra cá, tá ligado? É, esse capa é esse, é pular e voltar já, mano. Mas vocês tão comendo do jacaré ou da alga? Da alga, mano. Da alga, jacaré. Da alga, jacaré é o de menos. Pô, aí tá dividido, ele no jacaré e eu na alga, velho. Não, falaram que tem gente que pula aqui, mas o que pula aqui é os bombeiros. Tá de boa, pô. Mano, agora volta, velho. Tá doido? Tô, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Próximo desafio é pular ali em cima. Vai lá, boa sorte. Ó, a mãe de um amigo meu tá no Mustang dele aqui do lado. Vamos puxar um racha, vamos puxar um racha. Se não tá bem, velho. Caraca, o truck também veio bater racha com nós, mano. E também tinha um carro da polícia, então a gente preferiu diminuir um pouco a velocidade, não, então, rápido. Abre, velho. Ô, mano, abre. Ô, Luigi, abre, mano. Já tô bravo com você, velho.